Eu sei que você tá chateada comigo, mas você não precisa ser grossa, não, tá? Você é paquerota na minha frente e eu é que sou grossa? Eu já te falei que aquilo foi mal entendido. E faz mais de uma semana, já deu tempo de sobra de você esquecer e me perdoar. É, Catarina, você tem que desculpar o Eric. E depois, é só pedir pra ele não fazer mais isso. Pelo menos dá na nossa frente. Com mim, Lúcio, ele pode paquerar quem quiser, tá? Não tô nem aí. Não tamo, mas namorando mesmo. Não, não. Gente, será que nesse parque não tem aquele brinquedo que a gente dá um porradão com a marreta e ganha prêmio? É, foi lá, foi lá. Então você, né, gente? Eu sou o seu amor E você é a minha paixão O cupido acertou Foi uma flecha em meus corações O que foi, Pedro? Viu alguém conhecido? Ih, tá mais pra conhecida, hein, Pedrão? Gente, eu encontro vocês lá na picape daqui a pouquinho, tá? Vai, vai, vai. Ô, Pedro, peraí, nossa comemoração. Você é a minha paixão E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu lavo tudo e tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejos Meu dia fica cinza Lonte de você E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu lavo tudo e tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejos Meu dia fica cinza Lonte de você E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu lavo tudo e tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejos Meu dia fica cinza Lonte de você E que se dane o mundo E que se dane tudo Eu lavo tudo e tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejos Meu dia fica cinza Lonte de você Longe de você É, cara, a Catarina Diz que vocês não estão mais namorando Mas pega outra só pra você ver Posso que ela pare com essa marra toda aí? Essa tá certa, cara Catarina não tá mesmo Precisando aprender a me respeitar Isso aí, meu irmão Tipoquinha? Eu não, vambora Tipoquinha, cara Vambora Ai, Cat, eu acho que eu não vou, não Ai, Babi Vai ficar com medinho da roda gigante agora? Eu já ouvi falar de mais de uma pessoa Que morreu em brinquedo vagabundo De parque de subúrbio E também morrer num negócio desse Não ia ser nem trágico Ia ser patético Eu tô fora Ai, Babi E eu vou subir sozinha? De jeito nenhum Eu subo com você Por acaso te conheço? Não Mas é uma oportunidade Dispenso Muito obrigada Bom, eu tentei, né? E aí, tal Didi apareceu? Olha ele ali Olha só Quem diria? Eu acho que o Eric não vai voltar com a gente depois da festa, não O Eric, o que você acha, né? Tudo bem É esse o joguinho dele? Eu também sei jogar O que eu faço? Eu tenho ponto de lidar Eu tenho ponto de lidar Eu só tô indo E eu tô indo Olha como ela a şey Olha como ela brilha Olha como ela brilha Olha como ela brilha Essa cânula tem meu olho azul Essa lourinha tem meu olho azul Essa lourinha tem caderno e dormida A tua larinha tem seu trato no sul Essa lula da é da cor do Brasil A tosinha, ela tá falando alegria A tosinha, ela tá falando alegria A lourinha tem meu olho feijão O que você tá pensando que eu sou pra me agarrar assim, hein, garoto? Eu pensei que eu tava te fazendo um favor. Por favor? Você tá me chamando de feia? É? Olha aqui. Olha o que teu namoradinho tá fazendo agora. Olha o que tá fazendo agora.